Exato Já aprendeu a rolar e esqueceu Acho que esqueceu, né? Nossa, velho Esqueci Falei uma temporada por fora Nossa, meu Deus do céu Ó, filho Papai vai ensinar uma vez e se repete, tá bom? Tá, vai Papazão bonitão, ó Viu? Ah, entendi Vai, tem que tentar Pra trás, pra direita Pra frente, pra esquerda Não, filhotão do papai Você tá muito fraco Papai vai ensinar de novo, tá? Então vai Pra trás, pra direita, pra frente, pra esquerda Viu? Vi, vi Tá quase, tá quase, tá quase Fazer um pouco você aprende Posso ir de novo? Vai, vai de novo Pra trás, pra direita, pra frente, pra esquerda, tá? Uhum Viu? Ó, vi, vi, calma Vamos lá, vamos lá Orgulho do papai Aaaaaaah O filhotão do papai Piratão Viu? 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 Igual talvez Viu? Ah. Viu? 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 Obrigado.